Olá, bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal José do Cando, hoje na sexta-feira que a gente denominou de sexto com livros, excepcionalmente não vou falar sobre livros, mas vou colocar um tema bastante interessante e instigante aqui, e na verdade essa primeira parte do vídeo é apenas uma introdução do que vem a ser esse vídeo mesmo no dia de hoje, que é uma live que eu fiz com o meu sobrinho Daniel Brandão, grande professor, mestre, desenhista, artista, vários livros publicados, tem o estúdio Daniel Brandão em Fortalece, Ceará que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês aqui sobre o estúdio, é um estúdio de elite na arte brasileira, vamos dizer assim, funciona curso dos mais variados tipos que você pode imaginar de desenho e de ilustração, vai desde desenho básico até mangá, passando por cursos de aquarela, então tem vários cursos, em Fortaleza, Ceará, eu mesmo fiz vários cursos no estúdio Daniel Brandão, na época da pandemia, principalmente porque eles ofereciam o curso EAD, né? Muito bem, o ano passado, em setembro do ano passado, mais especificamente, o Daniel me convidou para a gente fazer uma live sobre arte, né? Então é assim, foi uma coisa muito bacana, uma experiência muito bacana na minha vida, trocar ideia com esse grande mestre meu e sobrinho, Daniel Brandão, e esse vídeo ficou muito bacana nessa live, sabe? A gente discutiu o que é arte desde os primórdios, né? Ele colocou três conceitos de arte lá, muito bacana, eu coloquei um ainda no meu tempo do Colégio Cearense ainda, que eu estudei ainda em primeiro e segundo grau, numa lista de Fortaleza, e discutimos bastante, né? E é um grande aprendizado para quem gostar de arte ver esse vídeo, então esse que eu estou fazendo agora é apenas uma introdução, e na sequência eu vou colocar esse vídeo, dessa live que eu fiz com o Daniel, mais ou menos uma hora, né? Discutiu-se vários temas lá, né? E como foi uma live aberta, né? Várias pessoas puderam colocar perguntas lá, que o Daniel respondeu, eu também tentei colocar a minha opinião lá sobre esse tema, tão importante em nossas vidas, né? Então assim, muito bacana, e eu queria compartilhar hoje aqui nesse canal, esse vídeo, essa live que a gente fez ano passado ainda, né? Então fiquem em paz na sequência com a live, quem quiser ver assim, e se aprofundar um pouquinho nesse tema, é tão interessante que é arte, né? Obrigado por terem vendo esse vídeo aqui, ao final vocês por favor comentem o que desejarem, curtam o vídeo, né? E se inscrevam no canal se não estiver inscrito ainda. Um forte abraço de antemão, e vamos ao vídeo que é a live, né? Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Brandão. Essa live que acontece praticamente todas as quartas-feiras, mais ou menos às 11h30 da manhã, hoje a gente atrasou cinco minutinhos, quero começar pedindo desculpas por isso, mas acontece. É uma live que será muito especial, vou já falar sobre ela aqui, mas antes disso eu queria fazer três rápidas divulgações. Primeiro é o nosso site aqui, o www.estudiodanielbrandão.com, tá aqui embaixo, lá tem todos os nossos cardápios de cursos, né? Nossos trabalhos, lá no nosso site também tem como você acessar o catálogo de 20 anos do Estúdio, que ficou muito bacana, você pode ler online, você pode fazer download gratuitamente. Então vai lá no www.estudiodanielbrandão.com e não perde tempo, lá também tem todos os nossos contatos, tá certo? Outra novidade que eu gostaria de dividir aqui com vocês pelo YouTube, né? Vocês que acompanham aqui as nossas lives, é o meu portfólio que está atualizado no Behance. Então vai lá no behance.net barra Estúdio Daniel Brandão, você pode conferir o meu portfólio atualizado, né? Tem artes lá bem legais, novas e bem organizadinho. E para terminar, gente, o Estúdio abriu um Apoia-se, né? Que é um sistema de financiamento coletivo recorrente. Então se você tiver interesse, vai lá no apoia.ce barra Estúdio Daniel Brandão, que você vai entender lá todas as nossas, toda a nossa proposta e todas as nossas recompensas para esse Apoia-se, tá? Então eu queria fazer esse convite aqui para vocês antes da gente, de fato, começar a nossa live. Bem, quero começar aqui apresentando e agradecendo a presença do meu tio José Rosa, também conhecido internacionalmente como Tio Zé. É uma das pessoas mais legais, mais intelectualmente admiráveis, mais cultas que eu conheço. Ele tem um blog e um canal muito bacana chamado Zé Educando, né? Onde ele promove muita coisa sobre educação, recomenda livros, faz resenhas. Vale muito a pena você conhecer o canal dele no YouTube e conhecer o blog Zé Educando, tá? E é com ele que a gente vai conversar sobre arte. O tio José atualmente desenha mais vezes do que eu, né? Pelo que eu sei, é diariamente, ou quase diariamente. Então, muito bem-vindo, tio José. Muito obrigado por ter topado esse bate-papo aqui. Ainda mais com a Juliana também me recepcionando, né? Muito bom, Daniel. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Você sempre exagera um pouco quando se trata de mim, porque a gente é muito chegado, né? Nós não somos só tio e sobrinho, nós somos muito amigos, né? Então, às vezes, Daniel exagera um bocado, como foi esse caso agora, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, Daniel, com as pessoas que estão aqui conosco nesse encontro. E uma responsabilidade imensa pra mim, né? Eu tô sentindo aqui com quase oito bilhões de pessoas atrás de que eu fiz, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Falar sobre um tema desse, né? É ainda maior ainda a responsabilidade. Mas o prazer e a honra também são imensas. Você sabe disso. Essa nossa live aqui surgiu de um bate-papo que a gente teve recentemente aí no Zap Zap particular, né? Com algumas coisas que o Daniel coloca me instigando e eu coloco outras coisas instigando a ele. Eu fui aluno dele já por umas três oportunidades, né? Fiz o curso de cinco meses, fiz duas vezes, né? Fui aluno repetente, mas tudo bem. Depois eu fiz o curso de desenho de animais. Agora, uma coisa que ele falou aí por último, realmente é verdade, né? Eu acho que pra minha alegria, é pra alegria dele também, porque ele é meu professor, né? Sempre vai ser meu professor, Daniel. Até quando eu estiver por aqui desenhando. É verdade o que ele falou. Ou seja, eu desenho praticamente todos os dias. Às vezes tem algum probleminha aí que eu não desenho. Nem que seja uma figurinha, alguma coisa, um cartão, sei lá, alguma coisa. Mas eu sempre estou dizendo... E por prazer, né? Eu faço isso por prazer. Eu estou aposentado agora há três anos e pouco aposentado. Então eu me dediquei muito a essa arte do desenho e eu gosto demais, sabe? E é um desafio muito grande pra mim fazer... Ele chama de arte, quer dizer, o maior presente que eu ganhei na vida foi depois de um ano, dois anos fazendo meus desenhinhos. O Daniel chegar pra mim e dizer que eu tenho um traço. Eu digo, rapaz, quase eu caio da cadeira. Eu falo, eu tenho um traço. Mas o que eu queria ter na vida era um traço? Eu acho que todo mundo que está em arte, desenho, pintura e tal, gosta disso, né? Ou seja, alguma coisa que te personalize naquilo que você faz. Com certeza, com certeza. Tio, e você sempre foi um entusiasta da educação, sempre foi um estudioso. E depois que você se aposentou, você se dedicou muito a estudar desenho, né? As artes visuais em geral. E pelo que eu sei, você não para de fazer curso. É uma atrás do outro e descobrindo novos cursos, novos professores. E sempre gentilmente, generosamente compartilhando também. Então eu vou começar esse papo perguntando a você sobre a importância, na sua opinião, né? De estudar arte, de estudar desenho pra você. A gente não está aqui necessariamente pra convencer ninguém. Mas na sua vida, o que é que isso te trouxe, né? Assim, por que você buscou isso e continua buscando? É, como o Daniel falou aí, realmente eu sou uma pessoa muito preocupada com a educação. Eu fui professor durante 16 anos em Brasília, no Instituto Federal. Mas era outra área, né? Matemática e tal, informática, bem bastante diferente. Mas realmente eu tenho essa preocupação. Até que eu tenho um canal e tenho um blog, né? Agora, assim, sobre arte, especificamente estudar arte, o porquê, né? Que eu me dedico a isso. Eu acho que tem um pouco também, muito, né? Da questão familiar. Minha mãe foi grande artista clássica. Despertou com mais de 50 anos de idade. Desmagine, né? E eu fui em 60, né? E eu tenho um irmão, Luiz Arthur, que ele é um grande aquarelista, sabe? Desmagine, aquarelista, meu irmão mais novo. Ele é muito bom de Fortaleza e mora também na mesma cidade que o Daniel. E tem Daniel também. Então, teve essa influência. Influência da família mesmo, né? E aí, quando eu aposentei, comecei a pesquisar. Como o Daniel colocou, não só ele, mas o estúdio Daniel Brandão, que pra mim foi o melhor de todos. Mas eu comecei a ver outros cursos, né? Outras aulas com outros professores. E também estudei, assim, um pouco. Quando eu preciso estudar mais História da Arte. Uma coisa que me fascina bastante, História da Arte, né? Então, foi isso aí. E a vontade, né? De aprender, né? Sempre foi uma coisa nova. E assim, a arte, eu sempre digo com o Daniel, e a gente conversa muito sobre isso. A arte liberta, né, gente? E não sou eu que estou dizendo isso, não. Não é grandes estudiosos, né? Sempre dizem isso. E é interessantíssimo. Como você descobre coisas. Como você vai se libertando, sabe? Naquilo que você vai fazendo. Como você vai se desenvolvendo. Como você vai vendo outras pessoas fazendo parecidas. Ou, às vezes, nem tão parecidas, né? Então, assim, é por isso que eu tenho me dedicado a esse estudo e a essa prática. Diária, eu posso dizer, diária da arte. Agora, assim, uma questão bem polêmica, né, Daniel? O que antecede até isso, né, mas tá ligado? É o que vem a ser arte, né? A gente também discutiu isso muito, né? No curso seu, a gente discute isso, né? Logo nas primeiras aulas, me lembro demais. É muito bom, né? Então, eu acho que é interessante a gente colocar, pelo menos, a sua opinião e a minha, que pode não ser a mesma, não tem problema nenhum. Do que é essa tal de arte, né? Sim, sim. Então, diga aí pra você o que é, que eu vou dizer mais ou menos o que é que eu aprendi aí sobre isso. Sim, vou, até pra poder ter tempo de pensar nesse assunto que, nessa pergunta de milhões, quero só reforçar que você disse que a arte liberta e o conhecimento também liberta, né? Então, estudar arte é juntar as duas coisas, né? Buscar conhecimento e arte. Então, é uma busca por essa libertação que tem a ver também, provavelmente, com uma busca de autoconhecimento. A arte é um assunto extremamente aberto, então, isso significa que, e é bom que seja assim, que vários professores, vários artistas tenham metodologias, métodos de fazer diferentes. Então, quanto mais você tiver contato, né, com professoras e professoras diferentes, mais você vai conhecer possibilidades diferentes pra fazer a arte. Mas vamos lá. Não vou fugir da sua pergunta, né? Primeiro, eu acho que esse assunto, apesar de não ser um assunto fechado, né, até hoje, nos meus 47 anos, eu nunca vi uma resposta que fosse unânime, que fosse universalmente aceita, eu acho que deve ser um assunto a ser discutido sempre, conversado sempre. Não é porque não há, necessariamente, uma definição fechada que não vamos conversar sobre isso, né? Primeiro tópico que eu acho que deve ser falado. Segundo tópico é que eu acho que quem exerce arte, quem faz arte, eu acho que especialmente no Brasil, né, que há uma desvalorização social das pessoas que fazem arte. É muito importante a gente estar aberto a pensar e refletir sobre o que fazemos pra que a gente possa conversar com as pessoas sobre o que a gente faz. Então, pensar sobre o que é arte é extremamente importante e útil pra todos nós que fazemos arte, né? Então, pra mim, tio, eu gosto de alguns conceitos que eu vou jogar aqui. Esses conceitos, eles não são meus, tá? O primeiro deles eu aprendi na sala de aula de comunicação social da UFC, né? Eu sou formado em comunicação social e lá um professor me apresentou um conceito que diz o seguinte, arte é tudo aquilo que é feito por um artista. Tudo. Quando ele diz tudo, inclui escovar os dentes, certo? E aí vem a pergunta, então. O que é um artista? E a resposta, que é baseada no teórico, não me recordo mais quem, é toda e qualquer pessoa que se vê como um artista. Então, essa definição é a mais aberta de todas. E eu me lembro que no dia que eu a ouvi, eu torci o nariz. Hoje eu não torço mais, porque para mim a arte é uma coisa inerente da vida humana. Então, os oito bilhões de pessoas que estão no planeta hoje, eu acho que podem ser artistas e podem fazer arte, né? Baseado nesse conceito. Esse é o primeiro. O segundo que eu vou apresentar, eu até gosto um pouco mais, eu acho ele um pouco mais organizado. Esse eu lembro o autor, né? O autor é o Scott McLeod, que é um autor teórico do universo dos quadrinhos, que eu gosto muito, um dos que eu mais gosto. E ele se atreveu a dar a opinião dele, a definição dele de arte, que ele diz que arte é tudo aquilo que fazemos, que não seja para nos reproduzir ou para sobreviver. então tem a ver com o nosso papo no WhatsApp quando eu disse que arte é aquilo que nos distingue de outros animais, porque os outros animais fazem, como nós, diversas coisas para sobreviver e para a reprodução, para a manutenção da espécie. Então, a partir desses conceitos de arte, eu acho que arte é o que nos distingue. A arte e o erro são os dois pontos principais que eu acho que nos distinguem como humanos. A capacidade da fruição e da feitura de artes, seja lá qual for, e de errar, de não sermos perfeitos. E para mim essas duas coisas estão extremamente interligadas e aí eu queria ouvir também a sua opinião. O que para você é arte? O que você concorda e discorda disso? Essas definições que você colocou são muito bacanas, realmente. Eu me lembrei de uma aqui, o Cabaceveia é danado e lembra de coisa da infância, né? Eu estudei aí no colégio cearense, quem for do Ceará, de Fortaleza, vai lembrar muito dessa escola, uma das melhores escolas que tinha em Fortaleza. Eu tive a felicidade de estudar lá o meu ensino médio e fundamental. Antigamente era primeiro e segundo grau e a gente tinha aula de arte, você imagina, naquele tempo. Eu era adolescente na década de 1970, do século passado, nós tínhamos um professor lá, se não me falha a memória, chamava Boaventura. Era uma pessoa gente boa e tudo, me lembro dele assim, né? E aí ele dava a aula, a primeira coisa que ele falava era sobre arte, né? E é óbvio que aqui não se trata de arte plástica, é arte de uma maneira geral, né? Música, cinema, todo tipo de arte, né? Ele dizia a definição extremamente simples, dividida em duas partes, mas extremamente complexa se a gente for pensar em cima dela. Ele dizia simplesmente assim, olha, a arte é a expressão do belo e o belo é subjetivo. Então, isso eu aprendi quando eu era novo, era bem novinho mesmo, era adolescente fazendo lá meu curso em coleciarense e marista de Fortaleza. E eu achei aquilo que ficou na minha mente, ficou tanto que eu me lembro até hoje, né? Então, olha que coisa interessante, a arte é a expressão do belo e o belo é subjetivo, então pronto, então é como o Daniel colocou, a arte está em você. Se você acha que aquilo é a arte, acabou. Eu dou um exemplo agora, Daniel, se você me permite, até pedi desculpa, porque eu trabalhando em TI trinta e tantos anos da minha vida, não fiz um teste com esse software com o Daniel uma hora antes. Então, na hora que a gente foi fazer no meu notebook, a gente não conseguiu ouvir, né? O microfone estava, só não tive que ir para o celular, então gastamos esses cinco minutos e eu tinha até preparado ali uma foto para mostrar, para compartilhar com vocês, mas vai ficar na imaginação. Olha só, tem um artista, acho que é francês, né, Daniel? O Dechan, que tem uma arte, Marcelo Dechan, que tem uma arte, rapaz, nesses estudos de história da arte que eu fiz, nesses cursos de EAD, eu vi isso aí, eu achei um negócio muito doido, eu confesso a vocês, que é uma latrina, você é uma latrina masculina, não é? Um urinol, né? Urinol, desculpa, é urinol, urinol, aí está escrito só R.mult, aí tem o ano, pronto, isso aí é uma arte. Mas ele colocou numa galeria. Numa galeria, foi exposto, e foi assim, dezenas, centenas de pessoas, teve uma repercussão impressionante na época, né, no mundo, inclusive no livro de história da arte, você encontra essa arte. Então, eu estou colocando isso, Daniel, só para enaltecer essa questão do belo, para mim, essa latrina aí nunca vai ser uma arte, para mim, deixa atenção, para mim, porque aquilo não é uma expressão do belo, para mim, para o Zezinho aqui, né, mas sim para você, para o Dejel, para qualquer pessoa, achar que aquilo é arte, que aquilo é bonito, que aquilo é a expressão do belo, está totalmente aceitável, por quê? Pela questão da subjetividade da arte, sabe? Então, nesse sentido, eu queria pegar isso em paz, e a gente prosseguir nessa questão do erro, sabe? Porque eu acho tão interessante, rapaz, uma das experiências tão interessantes que eu tenho, de desenho, e o Daniel deve ter, nesse sentido, mais ou menos, porque não dá para me comparar com uma artista, eu desisto como o Daniel, mas assim, eu faço meu desenho, eu faço questão de divulgar, divulgar onde? No meio que eu tenho, rede social, só tenho o Facebook, aquele fulano Instagram, e o WhatsApp, eu mando para quem? Para meus amigos, para meus amigos, e para minha família, e pronto, o meu público é esse aí, muito bem, aí quando eu mando, algumas pessoas, respondem, eu escrevo algum comentário sobre aquela arte que eu fiz, aí eu recebo comentário assim, ah, eu achei legal, tem uma lancha, tem um cavalo aí no meio dessa coisa, rapaz, eu não vi isso não, mas deve ter mesmo, você está entendendo? Mas são várias vezes, eu faço um desenho, rapaz, isso aqui está aparecendo não sei o que, não era nada do que eu tinha feito, sabe? Então foi a visão, a questão da subjetividade de novo, e do erro, vamos dizer assim, entre aspas, eu queria fazer uma coisa e determinada pessoa enxergou outra coisa que estava ali dentro, né? Sim. Eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho esse negócio assim, eu não acho, o contrário, alguém talvez achasse ruim, né, Daniel? Talvez um, sei lá, um artista profissional, eu não sou profissional, eu sou amado, talvez alguém fizesse, alguém te desce um comentário, eu só ia ficar chateado, poxa, mas eu nem vi isso, eu não queria dizer isso, né? Mas eu não, eu sei que é feliz, sabe? Porque alguém enxergou outra coisa naquilo que eu fiz, sabe? Eu acho bacana, eu não acho ruim não, nessa questão do erro que você colocou aí, eu acho que vai por aí, né? Mas é isso. Tio, sua fala me enxergou duas coisas aí. Primeiro sobre o seu professor e o Marcel do Chão, né? Eu peço licença para questionar seu professor na questão do Belo, porque, por mais que ele termine falando que o Belo é subjetivo, mas aí tem um, existe um juízo de valor que eu, se eu não me engano, tem um filósofo que se debruçou sobre o Belo, que eu acho que é o Kant, eu não sou da filosofia, eu não vou me atrever aqui a tentar lembrar o que eu aprendi na minha arte-educação sobre isso, mas eu sei que ele fala sobre o Belo e sobre o Sublime e tal. Mas, eu não acho que as manifestações artísticas, elas devam necessariamente buscar o Belo, porque o Belo não é, o Belo ele é restrito, o feio, o asqueroso, o estranho, também faz parte da vida, também faz parte das manifestações humanas, dos sentimentos humanos, e especialmente a partir da, a partir do Duchamp, né? Que foi a pessoa que fez uma ruptura muito forte entre, eu acho que o moderno e o pós-moderno, passou-se a ser aceitável a arte que talvez exprima aquilo que a gente acha feio ou acha incômodo, né? Porque a arte, ela está aí para gerar sensações, sentimentos, e essas sensações, elas não precisam ser sempre agradáveis. Você pode ir para uma exposição e sair dessa exposição incomodado, né? E isso também é arte. E outra coisa que eu acho sobre a frase da arte ser, né, a manifestação do belo, é algo que pode ser relativamente perigoso no sentido de restringir quem pode fazer a arte. Restringir a arte não para todos, sabe? Pode ser que alguém na nossa área diga, ah, mas meu desenho não é belo, então não sou artista, então o que eu faço não é arte. Esse é um pensamento muito cruel, eu acho, e que eu questiono bastante isso. E sobre o Marcel do Champ, quando eu conheci, quando eu conheci a proposta dele, eu também estranhei, né? Fiquei assim, ah, que viagem, né? Que coisa louca e tal. Não foi a única obra marcante dele, tem uma que é uma roda de bicicleta sem o pneu mesmo, sem o aro e tal, ele estava ali para provocar realmente a sociedade e para questionar a questão da validação da arte, sabe? Na verdade, muito mais do que isso, o do Champ merece, assim, outra live, né, mas a questão da validação, que é tipo assim, quem é que diz o que é arte, sabe? Naquela época, na época dele, quem dizia o que era arte e o que não era, era o mercado, eram as galerias, os museus, então, ele disse assim, ah, então quer dizer que tudo que está dentro da galeria dos museus é arte, tudo que está fora não é. Então, eu vou provocar, eu vou pegar aqui um mictório, né, um urinol, vou criar um outro nome, né, um pseudônimo, que foi o M, como é? M-M-M-U-T, M-M-U-T, é M-M-U-T, e colocar dentro de uma galeria, né, e escrever um texto sobre isso, e divulgar sobre isso, teve um crítico de arte que foi ver, e isso foi divulgado, e tal, e passou-se a questionar essa questão da validação da arte, né, quem é que valida isso, quem é que diz o que não é arte, o que é que é arte, e tal, e hoje eu já não torço o nariz para isso, assim, hoje eu já acho que essa atitude extremamente polêmica e discutível, enfim, ajudou e ajuda a democratizar a arte, né, o fazer arte, porque o fazer arte não é necessariamente estar dentro do mercado de arte, não é necessariamente vender sua arte, mas é se permitir fazer mesmo, se permitir ter um contato com a arte como uma expressão natural humana, sem uma cobrança de paradigmas mercadológicos em cima disso, né, e aí eu acho que o Marcel do Champ fez uma contribuição positiva em relação a isso, não sei nem se essa era a intenção dele, de fato, né, e aí a outra coisa que você falou foi sobre a história do erro e da interpretação das outras pessoas em relação ao desenho que a gente faz, né, quando eu dou aula de composição, na primeira aula de composição, eu falo uma frase que também me marcou muito, também não é minha, que diz que quando o desenhista termina um desenho, né, quando publica um desenho, quando o desenho vai para o olhar de outra pessoa, o desenhista morre, o artista morre, mas não morre fisicamente, né, não é morrer de verdade, é as suas intenções, seus planos iniciais, suas projeções, aquilo que ele na cabeça dele imaginava que queria dizer, essas, esses planos importam um pouco agora, o que importa é o que a arte vai dizer para as pessoas que vão reinterpretá-la, a arte vai ter uma nova vida na mão das outras pessoas, as outras pessoas vão dar novos significados àquela arte, então, assim como você, tio, eu fico muito feliz também quando pessoas comentam tiras, quadrinhos, desenhos meus e falam de coisas que eu nem imaginei, que eu nem pensei, que eu nem tive essa intenção, e eu fico, caramba, que massa, isso está tendo vida própria e as pessoas estão ressignificando aquilo dentro do contexto cultural de cada uma, então, esse é um dos aspectos mais ricos da arte, né, se as pessoas se dedicam a fazer isso, aquela arte não morre, ela continua vivíssima, novíssima, ela não envelhece enquanto as pessoas tiverem dispostas a olhar para ela e ressuscitá-la a partir do seu ponto de vista, a partir da sua carga cultural e tal, né, então a arte é de fato uma coisa aberta, né, de fato uma coisa subjetiva, essa é uma coisa que eu concordo com o seu professor do Colégio Cearense, e é uma coisa para mim, assim, extremamente democrática de todos, né, a arte não é do artista, né, a arte é da arte de quem vê. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho no que você colocou aí, se você me permitir fazer um paralelo aqui, que é, talvez algumas pessoas não conheçam, mas essa eu vi e ele era vivo, né, Ricardo Mondi Andrade, eu acho que um dos maiores poetas que a gente tem na língua portuguesa de todos os tempos, né, esse eu vi, quer dizer, eu vi escrito, né, obviamente, não tive essa felicidade de conhecer o poeta, mas, aquela famosa poesia dele, que nós estamos tratando de arte, literatura, obviamente, é uma das poesias, é uma das grandes ramas da arte, né, então, o Carlos Mondi Andrade escreveu aquela poesia, você lembra, uma pedra no meio do caminho, né, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, pronto, a poesia até pequena, muito bem, aí tinha uma senhorita, repórter de um jornal, não lembro de jornal, isso faz muito tempo, faz 20 anos, né, por aí, ou mais, né, com certeza faz mais, eu sei que ela estava entrevistando o Carlos Mondi Andrade, aí pegou, leu a poesia rapidamente com ele, e tal, aí começou a ter um poeta, aquela, essa sua poesia tão bonita, né, as pedras no meio do caminho, são as intempéries, os problemas que a gente tem na vida, e vai superando e tudo, aí aquele jeito, mineiramente de ser, né, do grande Carlos Mondi Andrade, ele virou para ela, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que você tem razão, é, exatamente o que a gente está falando aqui, exatamente, tudo a ver com o que a gente está falando, sabe Daniel, eu acho tão interessantíssimo, e é no meu mundinho, drumoniando aqui, né, do mesmo tempo, é uma poesia que não envelhece, pode observar, não envelhece, não envelhece, e realmente tem múltiplas interpretações, porque a arte é isso, né, a arte é aberta para mil, mil, milhares de interpretações, oito bilhões de interpretações, quem for olhar, ler, ver, ouvir, né, aquela arte, né, eu acho esse negócio do Carlos Mondi Andrade fantástico, e sempre, e aí está falando isso, eu me lembro dessa passagem dele, é muito bacana, uma outra que você me permitiu falar também aqui, que é um assunto paralelo, mas eu comecei a falar no início, aquele negócio do traço, né, que identifica um artista, né, que isso é uma coisa que eu acho fantástica, sabe, eu acho que é parecido com aquele negócio de, que eu estou viajando um pouquinho, Daniel, me perdoe, mas é aquele negócio do João Baldo Ribeiro, que eu sou, é um gênio João Baldo Ribeiro, né, da literatura baiana aqui, né, de Itaparicanda, Itaparica, que ele dizia que só que se considerou um grande escritor, na verdade, um romancista, quando ele produzia um livro grosso que ficasse em pé, né, as coisas dele, as coisas de João Baldo, mas por que eu me lembrei de João Baldo? Por causa dessa questão da autoria, né, e da, e de você se sentir realmente, sei lá, um artista, ou uma coisa, uma coisa que é igual a todo mundo, porque todo mundo, mas assim, separado no teu universo, sabe, é essa questão do traço, né, de você se identificar naquilo que você faz, uma pessoa chega lá e diz, rapaz, isso aqui foi Daniel, claro que foi Daniel que fez, ah, isso aqui foi o Zé, a gente põe, aí tem um, nesse mundão que a gente tá vivendo agora, né, da internet e tudo, o outro, o caso jocoso aqui, vou contar só isso, mais, de Fernando Ferris, não sei se você, você já ouviu essa, né, uma, uma, outra reportagem também, essa é o Rio também, essa foi a entrevista, chegou, a repórter chegou nele e leu o texto todinho, olha só, eu recebi isso aqui, né, nessa época da internet, recebi esse texto aqui, que um amigo meu mandou por e-mail, olha, tinha e-mail naquele tempo, era no primeiro da internet, aí leu pro Ferris, né, uma crônica, né, aí o Ferris olhou assim, rapaz, não foi eu que escrevi isso, não, mas bem que podia ser, aquele jeito dele, né, do Perno Ferris, então, é a questão da autoria, e a questão do traço, né, traço literário, entre aço, né, porque aquela forma de escrever, foi, alguém aí, não tinha chato GPT ainda não, né, o chato GPT já lascou tudo, mas naquele tempo não tinha chato GPT, então, achei tão interessante isso também, a forma jocosa dele falar, mas é isso, vamos falar sobre isso então, vamos falar sobre isso então, tio, primeiro eu quero, pra prender aqui a audiência, né, dizer que pro Traços e Histórias, por Flávio B. Silva, levantou uma questão muito interessante, a gente vai tratar sobre isso já já, tá, então fica aí, né, não sai da nossa live, que já já a gente vai pra sua, pra sua questão. Tio, isso que você tá levantando, tem tudo a ver com outro ponto também, que você, que a gente conversou, né, em off, que é sobre o erro, certo, isso tem uma ligação direta, e eu vou tentar explicar aqui, né, o meu ponto de vista, sobre essa ligação do estilo pessoal com o erro. Primeiro, eu acho, que desenvolver um estilo pessoal na arte, em qualquer arte, em qualquer forma de arte, é muito legal que seja um dos grandes objetivos, se não o maior objetivo de qualquer artista, mas eu também acho que é inevitável conseguir, ou seja, mesmo que haja algum artista do mundo que diga, não quero desenvolver um estilo pessoal, ele não conseguirá, né, porque o nosso traço, o nosso desenho, a nossa arte, é como a nossa voz, não existem duas vozes iguais, por mais que existam imitadores, você consegue distinguir, é como o nosso DNA, o nosso digital, né, o que o tempo faz, o que a experiência faz, o que a vida faz, é que essa distinção fique mais óbvia, mais evidente, que a gente, é, saia cada vez mais, das sombras, das nossas principais influências, beleza, esse é um ponto, segundo ponto, é onde é que o erro entra aí, né, isso entra numa frase, que me marcou demais, numa, eu li numa revista, que eu gosto bastante, chamado Vida Simples, é, uma revista que trata sobre diversos assuntos, mas nessa edição específica, tinha um, uma matéria sobre desenho, cursos de desenho e etc, quando o professor, um dos professores citados lá, falou uma frase muito marcante, que disse o seguinte, né, é, quando se acerta, de acordo com o senso comum, tá, de acordo com o senso comum, quando se acerta, o desenhista, todos os desenhistas acertam igual, mas quando se erra, sempre se erra diferente, o que é que ele tá querendo dizer, ele tá querendo dizer que, aquele desenho academicamente perfeito, realisticamente perfeito, que parece fotografia, quando se atinge esse patamar, que ninguém consegue detectar, nenhum, nenhuma tremida de linha, nenhuma falha, em luz e sombra, que realmente parece foto e tal, esse desenho elimina a individualidade artística, do artista, né, porque você não consegue saber de quem é aquele desenho, né, e vários outros desenhistas podem chegar nesse mesmo patamar, e se você misturar as artes uns dos outros, você não vai saber de quem é. O estilo pessoal, ele vem justamente do que é considerado pelo senso comum, como erro, ou seja, o que é que só você veria, vamos pegar o exemplo do desenho de uma árvore, o que é que só você, tio Zé, vê, ou não vê, ou deixa de ver nessa árvore que eu também tô vendo, né, tem um galho pra lá, mas você fez um galho pra cá, tem um galho que é um pouquinho mais fino, você desenhou um pouquinho mais grosso, tem uma sombra que é de um lado, você colocou do outro, é justamente isso, essa imprecisão que faz com que o seu desenho seja só seu, seja a sua voz. Então, vou talvez aqui falar uma frase muito polêmica, né, então talvez no desenho errar seja nosso maior aliado e a borracha nosso maior inimigo. A borracha simboliza, é um objeto que simboliza um perfeccionismo ou uma exigência de perfeição que não existe. Não é porque a gente não usa borracha, eu uso borracha pra caramba, tá? Eu também. Vou fazer uma frase de efeito aqui, meu marqueteira, certo? mas eu acho que didaticamente essa frase funciona pra explicar o que eu tô querendo dizer, né? E, enfim, só pra concluir, eu acho isso extremamente fascinante, mas extremamente fascinante, porque o que me fascina nas pessoas que eu gosto não é simplesmente a qualidade delas, mas onde elas são humanas? Onde é que elas falham? Quais são as vulnerabilidades dessas pessoas? Onde é que elas sofrem, choram, gritam, ficam com raiva, o que é que elas não gostam? Isso me interessa profundamente em relação às pessoas que eu gosto. e artisticamente também, né? A mesma coisa, a mesma linha de raciocínio, né? Até porque a arte não tá separada da vida, né? A arte é ligada à nossa vida intrinsecamente. Então é isso, essas são as duas contribuições que eu tenho sobre o traço, sobre o estilo de desenho, e sim, tio, já faz bastante tempo que você tem um traço próprio. Bacana. Daniel, vamos dar uma olhada nas perguntas aí, porque tem mais umas coisas aqui para a gente discutir também que eu acho que vale a pena. Então vamos lá, vamos começar com o Traços e Histórias pelo Flávio B. Silva, né? Qual o papel da arte na sociedade e como ela pode influenciar a forma como as pessoas pensam e sentem? Uma pergunta que mereceria umas duas horas aí para a gente começar também, né? Eu vou deixar a pergunta no ar enquanto a gente conversa. Qual a sua opinião, tio? Rapaz, olha, se você for olhar o papel da arte na sociedade, se você for fazer uma pesquisa arqueológica aí, o Bisão de Altamira, só para lembrar um desenho que eu fiz, um dos desenhos que eu achei mais legais assim, que eu aprendi no curso, desde aquela época já existia. Então, o que eu vou responder nessa primeira parte aí, bem resumidamente, é que não existe sociedade sem arte. Todas as sociedades humanas, desde que o homem estava na caverna lá, eu dei o exemplo do Bisão de Altamira, que eu acho muito bacana o desenho, está presente na vida das pessoas, na vida da comunidade, na vida daquela tribo lá, ou daquele clã, que estava saindo das cavernas aí do homem. Então, é intrínseca para a sociedade, a vida em sociedade, a arte das suas mais variadas formas. Na verdade, o homem não vive sem arte, na verdade. Se você for olhar, mesmo que ele não produza a arte, ou seja, ele não faça nada, eu acho difícil ter uma pessoa que, a experiência que eu tenho de vida, é muito difícil ter uma pessoa, mesmo novinho, adolescente, que não faça arte. Alguma arte ele faz. Não sei qual que, não precisa ser arte gráfica, mas alguma arte ele faz. Ele canta alguma coisa, bate alguma coisa, toca alguma coisa, não sei, mas... Dança, né? Dança, dança é uma arte linda, né? Então, alguma coisa de arte, aquela pessoa, quando novinho já cresce, a minha netinha agora está começando a engatear a Clarinha, um beijo para ela, que a Rosaninha estiver vendo, quem estiver vendo, quer dizer, daqui a pouco ela vai andar e vai começar a dançar, vai fazer o quê? Arte. Então, é imprescindível, não existe sociedade de arte, no meu modo de pensar. Mas veja o que o Daniel diz aí. Não, perfeito, concordo inteiramente. E aí, talvez você tenha só dois pontos para falar, que seja, vou começar pelo final, que ele pergunta assim, como ela pode influenciar a forma como as pessoas pensam e sentem. Eu não sei como ela pode influenciar, mas eu sei que a arte existe para nos ajudar a colocar para fora como nós pensamos e sentimos o mundo. A arte é uma das formas mais poderosas, além da fala, da escrita, das outras formas de comunicação, da gente expor pensamentos e sentimentos. e a sociedade é feita através desse diálogo, desse embate, dessa mistura da exposição comunicacional do que a gente pensa e do que a gente sente. E o papel da arte na sociedade? Pode falar, Tiago. Não, é porque eu estava pensando aqui, continuei, mas essa pergunta é Flávio, né? Isso. Essa pergunta do Flávio é interessantíssima, porque é exatamente um dos itens que a gente está discutindo naquele nosso papo no WhatsApp, né, Daniel? Que é justamente a arte para quê? É isso que ele está perguntando, né? Qual a utilidade da arte? A arte precisa ser útil, né? Eu acho que a gente pode fazer o gancho e discutir alguma coisa por aí também, né? que tem a ver com a péssica dele. Exatamente, né? Então, assim, e aí o papel da arte na sociedade, né? Em relação aos pontos que você falou. Eu acho que a arte, ela não precisa ser útil. Ela não tem a necessidade de ser útil. Ela pode ser útil. Ela pode ser útil, já falei, para se comunicar. Você citou aí uma arte da pré-história, se eu não me engano, e nessa época, historiadores falam que a arte era usada para organizar caçadas, rituais religiosos. Então, existia ali, não há dúvida, uma utilidade para aquela sociedade, né? Pelo menos nessas artes que ficaram aí ainda registradas até hoje. Mas a arte não precisa ser útil. O que acontece, que para mim é bem preocupante, e aí é um outro tópico do nosso papo, não sei se vai dar tempo da gente falar, é que o capitalismo tenta o tempo todo abraçar a arte e forçar uma barra de que ela precisa ser mercadologicamente útil, né? E que sem isso não existe arte, que sem isso não é arte. Se estiver fora desse padrão, não é arte. Tem gente que acha que o artista é aquele que vende quadro, que ganha dinheiro com a arte e tal, e não é. Eu acho isso também perigosíssimo. Então, eu acho que o papel na arte da sociedade, a gente precisa separar a arte mercado, a arte mercadológica, da arte como uma expressão intrinsecamente humana, que nos distingue dos outros animais, né? Então, a arte serve para a gente se conhecer como gente, para a gente se entender melhor como sociedade, dentro dessa expressão humana, artística e livre, né? Dentro de um... dentro do mercado, isso muda de tempos em tempos, de acordo com o que o mercado acha que é vendável e que lucra, ou já acho bem, bem, bem preocupante. Apesar de eu fazer parte do mercado, apesar de eu viver isso, eu tenho uma visão crítica muito forte, muito clara sobre tudo isso, justamente pelo fator de exclusão que isso tem em relação a outras pessoas que não estão necessariamente no mercado. Eu nem sei se a gente conseguiu responder a pergunta dele, mas é uma pergunta difícil, uma pergunta que é ampla. É, é muito difícil. Agora, eu queria puxar uma outra também, porque a coisa vai se encadeando, você vê, né? Vai encadeando. Sim, sim. O Flávio colocou essa pergunta, eu já tinha pensado alguma coisa sobre isso, sobre a questão da utilidade da arte, né? E aí tem uma outra questão que é paralela, mas também não deixa de ser utilidade, que é o engajamento da arte, ó. Engajamento, que eu digo, engajamento social, engajamento político mesmo, né? Sem gente, né? Não sou eu, eu não faço parte disso, não. Daí seria muito radical. Mas tem gente que acha que toda e qualquer arte tem que ser engajada, engajada inclusive politicamente. Eu não penso assim, não, sabe? Eu acho que a arte é um pouco maior do que isso, né? Agora, também é interessante quando você for, por exemplo, tem vários exemplos, né, gente? Charges, né? Chargistas famosos, né? Milo Fernandes, sei lá, quantos mais. E quantos artistas que são intrinsecamente engajados na vida brasileira e na vida social mesmo e política. Por exemplo, dois aqui que eu anotei. Chico Buarque de Holanda. Todo mundo sabe, né? O papel que Chico teve e tem na política e na sociedade brasileira com a arte dele, musical. Quer ver um outro exemplo, Daniel? Que eu fiz um curso no ICL, Estudo de Conhecimento Liberto, que eu recomendo que todos entrem lá para ver, do Eduardo Moreira e o Leonardo Boff, Gerset Sousa, só para vocês terem ideia. A iniciativa é incrível. Isso é impressionante. Se vocês puderem entrar, veja, eu fiz um curso lá de história da vida de Portinari, Cândido Portinari. O professor era filho dele, o João Portinari. Fantástica. Então, eu consegui enxergar não só os desenhos, as pinturas fantásticas de Portinari, mas eu consegui entender o papel dele na vida histórica do Brasil, sabe? na vida política e social do Brasil. Então, são dois exemplos que eu trago assim de pessoas extremamente engajadas e a arte como utilidade para esse sentido que eu estou colocando aqui. Mas eu acho que isso não é obrigatório. Eu não vou por aí, não. Eu acho que não é obrigatório, mas é interessante de qualquer forma. Não, é interessantíssimo, Tio. Como a gente falou lá no começo do papo, você falou que a arte liberta. E eu até acrescentei que o conhecimento também liberta e tal. Então, se a gente está falando de liberdade, a gente não está falando de... Isso se opõe à obrigatoriedade. Então, realmente, afirmar que a arte é obrigada a ser assim ou ser assado é uma coisa que seria incongruente com a nossa ideia de que a arte é libertadora. Porém, se a gente ampliar o sentido da palavra política, e não só ficar na política partidária ou na política tradicional e entender o ser humano como um ser político, tudo é político. Tudo que fazemos e escolhemos deixar fazer é político, inclusive a arte. Então, eu acho ingênuo quando alguns artistas dizem, e eu já ouvi eles dizendo, que são contra o engajamento da arte, que a arte deles é uma arte apolítica. eu acho ingênuo porque tudo é político. Inclusive, essa postura é uma postura política. Então, eu acho que, na verdade, no fundo, o que eu quero dizer é não tem como fugir da política. Não tem como fugir e dizer que sua arte não é política. o que você pode escolher, na verdade, é o que você quer dizer com ela. Torcer para que nas reinterpretações das pessoas elas entendam aquilo que você quer dizer, porque você não vai ter esse controle. Enfim, e tentar ser coerente com aquilo que você acredita. Para mim, dizer que é possível fazer uma arte que não seja política é tão bombagem quanto pessoas dizerem assim, eu sou contra ter uma ideologia. Então, você é contra ter ideias. Então, você é contra pensar. Então, você é contra ter um cérebro. Então, você é contra ser gente. É impossível fugir disso. Eu estou falando num sentido amplo, não num sentido estreito-senso. Surgiu aqui uma nova pergunta, tio. Vamos ver. Também do Flávio. Como a inteligência artificial na arte afeta a ideia de autoria e a expressão pessoal? Muito interessante. foi outra discussão que a gente teve também, né? Sobre a IA, né? É, a gente já já até estava aqui no nosso tópico, né? É, já estava. A gente tinha pensado nisso aí também. Bem, eu começo, vou começar aqui, porque essa é uma pergunta que me fazem semana sim, semana não. E eu sempre começo da mesma forma. Como é algo para mim ainda novo, eu me sinto ainda como se estivesse no olho do furacão ou não tenho um distanciamento suficiente para opinar sobre inteligência artificial com a sensatez e o embasamento que eu acho necessário, né? Mas eu não fujo da pergunta. Eu faço essa introdução e vou opinar, né? Inclusive vou deixar a pergunta dele aqui, né? Que eu esqueci de deixar. Espera aí, só um minutinho. É importante que a pergunta fique aqui, né? Então, é o seguinte. A minha opinião é o seguinte. Eu não sou contra a tecnologia, né? E a gente precisa entender e lembrar que tecnologia não é só computador, não é só chips, não é só internet, né? O lápis, a caneta que está na mão do tio Zé é tecnologia, né? Então, a gente desenha por causa da tecnologia também, né? A gente usa ferramentas tecnológicas para desenhar há muito tempo. Então, a tecnologia é e pode ser muito útil, muito bacana para o ser humano. Entendo tecnologia como algo que o ser humano estuda, pensa e produz para um bem comum, né? Para um bem coletivo, para melhorar a vida humana, assim. Poxa, fazer uma plantação, né? Sem nenhuma ferramenta devia ser muito mais difícil do que fazer uma plantação com ferramentas adequadas para se arar a terra e etc, etc. Sempre eu penso dessa forma, né? Então, quando vem uma tecnologia que é questionável nesse sentido, eu começo a me perguntar a quem interessa essa tecnologia ter sido desenvolvida, porque ela não é barata, ela não é banal, ela não é feita do dia para a noite, né? Custa milhões e um monte de trabalhadores ali batalhando para conseguir aquilo. Então, a inteligência artificial é uma vilã? Não. A inteligência artificial pode, e eu acho que é, usada para muitas coisas legais e que beneficiam a nossa sociedade. Mas eu fico muito intrigado do porquê usar, por exemplo, a inteligência artificial só para fugir do meu, para não acharem que eu estou preocupado com o meu trabalho, né? Porquê? Pegaram a inteligência artificial, por exemplo, para criar uma música. E eu fico intrigado porque eu acho que criar uma música é um ato tão legal, tão prazeroso, tão incrivelmente fantástico que o ser humano faz. Por que Cargas d'água criaram uma máquina para fazer música no lugar do ser humano? A ponto de, dependendo do uso da inteligência artificial, ameaçar o futuro de pessoas que se dedicam a criar músicas. Se a criação de música é algo que faz bem. qual é a vantagem para a humanidade, por exemplo, imaginar um futuro, no futuro, coisa que eu não acredito, tá? Que fique bem claro. Um mundo sem compositores humanos, né? Sem, talvez até sem músicos, sem pessoas que toquem instrumentos, tudo sendo feito por computadores. Então, eu não consigo ver uma vantagem nisso, não consigo. Minha cabeça é limitada aí a esse ponto. O que é que eu consigo imaginar? eu consigo imaginar que a arte humana incomoda os poderosos, incomoda o status quo, incomoda os milionários, mesmo que seja um incômodo do tamanho de uma muriçoca. Quem já tentou dormir com uma muriçoca no ouvido, sabe que muriçoca pode ser chato pra caramba, né? Então, esses bilionários, essas pessoas que querem manter o status quo, eu acho que eles enxergam os artistas como ou ameaças ou, no mínimo, uns chatos, né? Então, como pra eles gastar milhões às vezes é troco, certo? Que pra gente é um dinheiro que eu nem consigo imaginar. Pra alguns deles é troco, gastar milhões dizendo assim, rapaz, vamos desenvolver aqui umas inteligências artificiais que façam ilustrações, que façam quadros, que façam músicas, pra diminuir o barulho desses chatos, porque eu tenho minhas dúvidas se a inteligência artificial será tão questionadora, tão incômoda pro status quo quanto o ser humano é, né? Então, a minha, o meu pensamento sobre a inteligência artificial vem daí. E aí eu tenho uma visão relativamente otimista, ou otimista, que é não tem dinheiro no mundo capaz de calar o ser humano no sentido dele parar de fazer arte. Não tem. Porque fazer arte para o ser humano é tão fundamental quanto respirar o oxigênio. Ou a humanidade acaba, e aí a humanidade acabando, a arte acaba, ou a arte vai continuar sendo feita enquanto seres humanos existirem. As pessoas não vão parar de tocar, não vão parar de cantar, não vão parar de dançar, não vão parar de desenhar, porque tem computadores fazendo. Não vão. E aí vamos lá, vamos para a luta, vamos continuar desenhando, fazendo e vendo, ver o que é que dá. Eu não sei prever o futuro. Daniel, sobre esse tema, esse tema aí, viu Flávio, e os demais que estão vendo e ouvindo a gente agora. Esse tema aí, só daí, a IAR, daria mais uma, não sei quantas lives. E esse tema, ele traz a reboque dele, um tema fundamental que você colocou aí também, Flávio, que é a questão da autoria. A questão da autoria também é tema para o caso de outras coisas, mas não só para o pessoal de direito, não, é para o ser humano de uma forma geral que vive em sociedade. Sobre a IAR, só rapidamente, que a gente já está meio horário no fim da live, eu queria lembrar a vocês que a inteligência artificial para alguns cientistas, não é o Zezinho aqui não, Miguel Nicolés, o maior cientista brasileiro de todos os tempos, professor na Universidade de Duque, nos Estados Unidos, autor de vários livros, de vários projetos, para mim ele não ganhou o Nobel ainda de medicina, porque não é, nasceu na parte de baixo do Equador. Miguel Nicolés, ele diz que a inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre isso, entra no YouTube aí, entra no YouTube e coloca Miguel Nicolés, inteligência artificial. Tem um vídeo dele, eu botei no meu blog, mas, rapaz, é fantástico, ele explica exatamente o que eu estou colocando para vocês. E aí, o que está no gosto disso, a gente vê, por exemplo, ferramentas, a gente só pode usar a IAR como uma ferramenta, cara. Eu estou com o site aberto aqui, talvez o Daniel deve conhecer, com certeza, e ouça, chama Crayon, C-A-I-Y-O-N. Você entra lá, você bota um motivo, eu quero um elefante indiano. Eu quero esboço. Pois é isso, então assim, você pode usar isso como uma ferramenta, como você usa uma mesa de luz, como você usa um tablet, como você usa o software que o Daniel gosta muito de usar, um software, o APT para desenhar. Isso é uma ferramenta. Agora, isso não vai jamais, como o Daniel colocou, acabar com a arte, acabar com a pessoalidade que existe numa arte. Eu, por exemplo, não gosto de desenhar com esse tipo de equipamento, acho que é porque eu trabalhei muito feio, não gosto muito não. Eu gosto do papel da caneta e tal. Mas quem gosta não tem problema nenhum, eu acho que vai ter o traço da autoria da pessoa ali. Agora, essa discussão da autoria que o Flávio falou, ela vai muito além, sabe, Flávio? Principalmente, com o surgimento, não só da TI, não, é o surgimento da internet, da grande rede, e do principal comando que até hoje ninguém substituiu, pode ser que amanhã substitua, que é o Ctrl C e Ctrl V, que o pessoal brinca, é o copiar e colar. Isso aí, meu amigo, se existir, não tem papel. Agora, potencializou com todas essas tecnologias que a gente tem. Aí, o que é que é mesmo de alguém? Não sei. Isso aí que muita gente não pensa. a questão da autoria já mudou, como eu digo sempre, Daniel sabe, há muito tempo, há muito tempo, a questão da autoria mudou. Não é com o chat GPT, não. O chat GPT potencializou, né? O chat GPT agora chutou o pau da barraca, como diz o outro, com relação à questão da autoria. Mas tem que ser repensada e pensar no que o Daniel colocou, quer dizer, nunca vai acabar a arte nem a pessoalidade de forma alguma, a não ser que acaba a humanidade, né? Mas é isso. Valeu. Tio Zé, você é fantástico. Eu não tinha dúvida que esse papo seria incrível. A gente já tinha previsto que nenhum dos assuntos a gente tinha a intenção de esgotar, porque eu acho que eles nem é possível, né? Se conseguir isso. Mas, vários pontos foram colocados importantes aqui para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem. Eu tenho a sensação de que vão pedir mais lives com você, porque vários assuntos também aqui podem ser desenvolvidos e destrinchados para outras oportunidades como essas, né? Então, comentem aqui se vocês quiserem mais lives com a gente sobre o assunto que vocês também sugerirem. Porque é isso, eu sou atrevido, sou cara de pauta, o Zé tem um conhecimento incrível e eu estou aqui sempre para aprender. Eu quero agradecer do fundo do coração a todo mundo que ficou aqui até agora, mas quero agradecer principalmente a você, tio, né? Você já sabe privadamente, mas eu acho muito importante falar publicamente o quanto eu amo você, o quão importante você é para a minha vida, irmão da minha mãe, uma pessoa extremamente inteligente, que eu devo tudo a ela, assim como, enfim, meu pai, etc. Então, ter você aqui é uma imensa, imensa alegria, imensa honra. Estou vendo aqui vários familiares, tio Marden, Patrícia, Timo Ema e tal. Valeu. Eu queria muito, muito mesmo que o Brasil tivesse o tamanho de Luxemburgo, porque daria para pegar o carro e visitar vocês todo final de semana, né? Arro Brasilzão, rei grande. Arro negócio grande. Valeu, obrigado, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade aí, uma honra para mim, você usar esse espaço e quarta-feira você sabe que eu sou assíduo, né? Eu não perco uma quarta-feira no estúdio, mas é muito bacana me transformar em ator também disso por esses minutos aqui, essa hora, foi muito bacana para mim. Muito obrigado, viu? Fez um velhinho feliz, viu? Como eu sempre digo, então vamos almoçar, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.